14 de setembro de 2017, um dia que ficou marcado nas paredes do Diretório Livre do Direito e na vida dos estudantes negros da UFSM. Fora negros, o lugar de vocês é no tronco, fora a negrada. São mais do que rabiscos na parede, denunciam uma ferida aberta que insiste em não cicatrizar. E aí naquela hora ali já ninguém mais sabia o que fazia, a gente já não conseguiu nem mais terminar a reunião, só pensando o que a gente faria com aquilo que estava escrito, visto que um mês antes a gente já tinha visto o desenho das suásticas nazistas lá, já tinha sido feita toda uma mobilização, a Polícia Federal já tinha sido acionada, os demais órgãos da UFSM também. Então a gente ficou pensando, o que levou a pessoa a escrever aquilo ali e por que a pessoa se sentiu segura o suficiente para voltar a escrever agressões ali naquela parede. As frases racistas escritas aqui, na parede do Diretório Livre do Direito, se dirigiam a dois estudantes, o Elisandro e a Fernanda. O episódio causou indignação e reacendeu uma discussão em torno do tema em toda a comunidade de Santa Maria. Imediatamente a gente entrou em contato com a Fernanda e com o Elisandro, que foram citados, e conversou com eles assim para ver o que eles, enquanto vitimados por aquilo, queriam fazer com aquilo. E a resposta deles foi o que a gente já imaginava, da gente conseguir escrachar o racismo que a gente estava percebendo ali e a gente entrar em contato com os órgãos da UFSM. E o Diretório se propôs na mesma hora a fazer um ato de intervenção antirracista na segunda-feira, com falas, com faixas, com cartazes, com apresentações culturais de artistas negros aqui da cidade, justamente para demarcar e para dizer que esse é um espaço nosso, para dizer que independente das ofensas que estavam escritas ali, a gente vai permanecer aqui, a gente vai continuar no prédio, a gente vai continuar com as nossas conquistas enquanto povo negro e a gente não vai dar nenhum passo atrás, né? Porque se eles estão querendo que os negros vão embora da universidade, a gente vai mostrar que a gente vai ficar e que a gente vai conquistar mais espaço e que a gente vai ocupar cada espaço que tem para ocupar dentro da universidade. Então, a gente está aqui hoje para mostrar para os estudantes da UFSM que nós estamos mobilizados, que ninguém, ninguém dentro dessa universidade, dentro dessa sociedade em que a gente vive, vai chegar e vai desferir tamanho ataque ao povo preto da UFSM sair mesmo. A gente está aqui para mostrar para vocês que se existe gente dentro dessa universidade que não quer ver preto, vai ter preso em dobro. Que se tem gente dentro dessa universidade que entende que o lugar do negro não é da universidade, ele vai estar aqui, ele vai sentar do teu lado, ele vai apresentar o trabalho contigo e ele vai estar aqui. Nós estamos aqui passando para deixar muito claro que, em primeiro lugar, nós não vamos aceitar esse tipo de situação em que tentam nos coagir a sair da instituição. Todos nós que estamos aqui, seja por cotas, por universais, seja conforme nós entramos por méritos próprios. Todos vocês sabem o quanto é difícil entrar numa federal, o quanto é difícil sair numa federal, mas uma coisa é certa. Não vamos sair simplesmente porque estão dizendo saia. que a universidade, no espaço público, foi feita para todos. O reitor, quando construiu, eu repito as palavras que eu falei para o reitor, qual foi o meu nome. O professor Mariano, quando construiu essa universidade, ele não selecionou ninguém para levantar tijolo ou tijolo. Foi com negros, brancos, índios, mestiços, italianos e alemãs. Ele não pôs um lápis de couro ali, uma caixa de lápis de couro, para separar a cor mais forte. Essa agressão foi realizada a minha Fernanda lá. Ela quase me tirou da universidade. Quase me tirou da universidade, graças da Fernanda, ao professor Rafael, que lá está, a professora Alina, a professora de Borá, e aos meus amigos, negros e brancos, da Universidade Federal de Santa Maria. Que no primeiro momento foi quem a parou, eu e a Fernanda. Eu acho que o que mais doeu, acho que eu não tenho certeza que o que mais doeu na gente é o fato de que provavelmente foram colegas nossos, pessoas que se a gente não conseguir identificar, elas vão se formar no curso de direito, elas vão ser juristas, elas vão levar esse racismo para dentro do poder judiciário, que já está bem saturado de racismo, a gente sabe disso. Apesar de ter sido sofrido esse momento para nós, ter sido um baque, cada um reagiu de uma forma. Eu ignorei no início, aí depois que eu fui lidar melhor com isso, o Elisandro também ficou mais chocado, mas agora estamos os dois reagindo muito bem. E eu só sinto muito, ou melhor, eu não sinto, pela pessoa que fez isso, ou pelas pessoas que fizeram, porque se a tração era nos calar, teve um efeito extremamente ao contrário, porque talvez nós não estivéssemos aqui. Obrigada. A gente vai continuar na luta. O negro não está aqui para ser tolerado, nós não precisamos que nos tolere. A palavra tolerância é aplicada a essa questão de forma totalmente equivocada. Nós precisamos do que? É do respeito enquanto seres humanos que somos. E aí dotados de dignidade, dotados de condições, dotados de tudo que é inerente à pessoa humana. Seja ela branco, preto, amarelo, vermelho, não interessa. Então, esse respeito nós precisamos ter. O respeito a que? As nossas convicções, sejam elas políticas, culturais, que nós temos e que nós carregamos entre nós. No Brasil, 54% da população se autodeclara negra ou parda. Mas apenas 12,8% destas pessoas estão nas universidades brasileiras. Aqui no FSM, dos mais de 4 mil alunos que ingressaram em 2016, apenas 628 são autodeclarados negros. Números que comunicam apenas parte do nosso cotidiano. Afinal, como é ser negro dentro de uma universidade pública majoritariamente branca? Veja, é muito improvável, eu diria que é impossível você pensar no Brasil em uma universidade que não seja racista no sentido estrutural da palavra. Certamente que você não irá encontrar, pelo menos até agora, até esse momento, universidades que, aqui no Brasil pelo menos, mas já houve casos em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, na África do Sul, então é que você teve segregação racial na universidade. Ou seja, a institucionalidade era expressa no sentido de separar negros e brancos. Havia uma instituição de negro e de branco. No Brasil, isso não há, mas há racismo, porque a sociedade brasileira é racista. Ela é racista porque ela normaliza, naturaliza espaços de negro e branco. E a questão racial é uma questão de espaço. É fundamental para que você racialize indivíduos, você as sujeite indivíduos, transformando-os em pessoas identificáveis a partir da noção de raça, que você as coloque dentro de um espaço específico, que é a universidade no Brasil, por conta do que eu acabei de falar há pouco sobre a desigualdade, não é espaço de preto. A universidade não é espaço de negro, nunca foi no Brasil. Então, o que você teve é um movimento muito forte, muito vitorioso, muito heróico, do movimento negro, que já vem há muito tempo, isso já começa nos anos 30, mas ganha força mesmo, e ganha uma pauta específica no final dos anos 70, anos 80, que é o movimento de você ocupar, dos negros estarem na universidade. É bem complicado, porque o racismo te atinge aqui dentro, eu diria em dois âmbitos principais, ele está no micro, ele está nas relações interpessoais, então, às vezes, é uma resposta que o professor te dá, que ele não precisa nem colocar algum elemento, mas o tom, a maneira, o fato dele poder dizer aquilo na frente das pessoas, como eu já passei por aí nas situações, ou colegas, às vezes, também, por causa da socialização deles e onde eles habitavam, então, tipo, eu tenho cabelo cacheado, então, aquela questão de vir, tocar, não sei o quê, ou me perguntar coisas, como se mais uma lógica, a gente chama uma lógica meio zoológica, assim, que é uma coisa distante, então, é uma curiosidade, então, isso, às vezes, de maneira agressiva, às vezes, não de maneira agressiva, isso te toca no micro, assim, e no macro, a universidade, ela replica tudo o que tem lá fora, enquanto instituição, então, você perceber onde estão os sujeitos negros na universidade, você começar a querer buscar referência, e você ver que os seus professores não são negros, então, você quer falar sobre isso, mas você vai falar com uma pessoa que talvez nem entenda a questão que você está colocando, e nem tenha capacidade para te compreender, para te responder na maneira que você quer, sabe? Então, às vezes, até é uma questão de formação dos professores também, por serem sujeitos brancos, aí, você começa a perceber que nos lugares de poder, então, nas diretorias de centros, nos departamentos, nas reitorias, nas prorreitorias, não tem sujeitos negros para te despedirar, ou, às vezes, tem um ou dois, daí, tipo, tanto que você acaba criando um laço com essas pessoas também, e quando você percebe que esses sujeitos, eles sempre estiveram ali no teu olhar, só que ele estava invisibilizado pelo véu que a sociedade usa de esconder, silenciar esse assunto, mas que eles estávamos ali, eles estavam nas portarias, eles estavam as faxineiras da Suclin, elas entravam na tua sala, mas elas não entravam contigo para estudar, elas entravam para retirar o lixo, essas coisas tu vai percebendo, e tu vai vendo, não, é realmente, quando falam que a universidade não foi um lugar pensado para negros, vendo hoje em dia, tu vê que ela não foi pensada. A gente percebe desde o currículo do curso, que a gente vive num currículo que é oropetizado, a gente não estuda autores negros, a gente não estuda, eu faço artes cênicas, a gente não estuda o teatro negro no Brasil, a gente não ouve nenhum escritor negro, a gente não sabe nada sobre isso, e eu entrei na turma, eu tinha eu e um colega, que não vai se formar comigo, enfim, negro, e hoje eu sou a única mulher negra da turma, então é pesado fazer parte desse lugar, e quando a gente tem essa consciência de eu sou uma mulher negra, é pesado falar desse lugar também, porque é só tu falando de uma coisa que só tu sente, que só tu conhece, e que não deveria ser assim, entende? Todos deveriam saber desse racismo no Brasil, o racismo não é uma responsabilidade nossa enquanto negros, esse racismo institucional, a gente pode ver, por exemplo, no epistemicídio, quando não existem autores dentro da academia que sejam reconhecidos, autores negros, que a gente possa estudar, que a gente possa compreender a visão de mundo que eles tinham, a gente não tem essas cadeiras que obedecem, que atendem a lei 10.693, para o ensino da cultura afro-brasileira, nas licenciaturas aqui na UFSM, por exemplo, a gente entende sim que esses processos são estruturais e que eles demoram para ser implementados, ainda mais quando eles são contra-hegemônicos, quando eles são contra-corrente, mas que a gente entender que é necessário a gente colocar esse debate, que é necessário a gente pautar isso dentro da universidade e conseguir conquistar isso como forma de afirmação da nossa presença aqui dentro é muito importante, e que a gente transformar a sociedade, que é uma das missões da universidade, ela vai conseguir realmente se efetivar quando a gente conseguir fazer um debate sincero de como o racismo está dentro da universidade e como ele está se perpetuando e a forma de combater ele. Ser negro dentro de uma universidade pública é resistir, ampliar o olhar não só teu sobre o mundo, mas das outras pessoas sobre o que tu passa também, mas que tudo isso é um processo doloroso, tu vai passar por constrangimento, tu vai passar por algumas dores dentro da tua graduação, mas tu tem que ter que manter firme, porque, enfim, ainda ser negro no Brasil é não ter uma pós-graduação, é não ter um diploma, então acho que a partir disso é o que eu consigo pelo menos me manter e seguir, ter uma missão, vamos supor. É importante destacar que a presença do acadêmico e quanto mais acadêmicos em direito nós tivermos, mais vai fazer com que nós tenhamos juízes, delegados, promotores, defensores públicos, que hoje, em todos esses cargos, nós não conseguimos chegar a 20% de representação. para uma população que tem 60, que tem aí 50 e tantos por cento de representatividade, é muito pouco. Numa sala de audiência onde nós temos um juiz, um promotor, um defensor público ou dois advogados ou um defensor público ou um advogado, essas quatro figuras, no mínimo, uma, duas, teriam que ser negros e nós não temos essa representação. Aonde que está o negro dentro da sala de audiência? Ele é o réu. Convido as pessoas a pensarem no seguinte, eu convido as pessoas para que, além do choque com a violência explícita, que é essa pichação que é importante, que as pessoas se choquem também, por exemplo, com a quantidade de pessoas negras no corpo docente, que as pessoas se choquem com a quantidade de pessoas negras no corpo docente, que as pessoas passem a verificar também quantos são os negros nos chamados cursos, nos cursos que dão mais prestígio. Estou falando de medicina, estou falando de direito, estou falando de engenharia. Então, eu convido as pessoas a se espantar em relação a isso, porque uma das coisas que o racismo faz, o racismo, e esse é um processo que deve ser reproduzido, é de uma espécie de amortecimento da consciência, amortecimento da consciência crítica. Então, é o fato de você, num país como o Brasil, em que, do ponto de vista racional, estatístico, você tem 53% da população que se autodeclara negra, você entra no espaço como universidade pública, você não vê. Você tem lugares em que, cursos, praticamente, não há pessoas negras. E o que deve nos chocar e nos espantar, tanto quanto a pichação, que eu quero ressaltar, é a explicitação da desigualdade da violência racial, que ela atingiu um nível crítico, que nem os pactos de civilidade mais vigoram. Isso é preocupante, por óbvio, mas eu acho que a gente tem que se espantar pela nossa ausência de choque ou de espanto dentro de uma situação, das situações concretas, que acabam se naturalizando no nosso cotidiano. Dentro do contexto universitário, o movimento negro se torna muito importante para levantar pautas e debater questões emergentes para combater o racismo. universitário, o movimento negro, o movimento negro, que acabam se naturalizando em um lugar de Todas as conquistas que chegaram ao povo negro, eles foram frutos da luta do próprio povo negro. E invisibilizar isso, invisibilizar a história desses sujeitos negros. Então, o movimento negro já está aqui na universidade há um bom tempo. Então, já tem uma galera que já milita, que já constrói, já carrega a pauta, que já está nos mestrados, já se formaram. Então, já tem uma história escrita aqui dentro, mas tem muita coisa para avançar. E o que é bem complicado é porque a gente tem inúmeras pautas. Então, é desde o Black Power na fileira da frente da sala, há cotas na reitoria, cotas na pós-graduação. Aí, isso vai para o contexto do debate da segurança. Então, posturas dos guardinhas, perseguição dentro da universidade, o próprio uso de drogas, como ele se dá para estudantes brancos, estudantes negros dentro da universidade, como é a repressão, sabe? Então, a gente vai tentando empurrar de todos os lados para tentar conseguir alguma coisa. Eu acho que o movimento dentro da universidade é importante para pessoas como eu, que entraram, tipo, sem saber nada e precisavam de um suporte. É um lugar de respirar e é um lugar de existir, porque a universidade, ela muitas vezes nos oprime, nos oprime de uma forma que a gente não vê, não tem para onde correr. E o movimento negro é um respiro. É como dizer, não, aqui eu existo, aqui eu sou protagonista, aqui eu falo por mim, aqui eu falo pelas pessoas que confiam, aqui eu sou ouvido. Então, o movimento é um lugar de existir dentro da universidade, para nós, enquanto negros, né? O movimento negro, eu acho que dentro da cidade e dentro da universidade, ele surge, eu acho, como um processo não só de marcar lugar, tá ligado? Eu acho que não é só ocupar lugar, mas eu acho que de ampliar mesmo novos olhares e muito mais que querer chamar atenção para o que acontece, o racismo institucional, tudo o que vem acontecendo dentro da universidade, eu acho que é o momento da gente se olhar e conversar um pouco, sabe? Porque eu acho que a gente chega, a gente passa pela escola, a gente chega no ensino superior conversando muito pouco sobre o que a gente passa. Quando a gente se coloca à frente de algumas coisas dentro do curso, nas disciplinas, enquanto você não consegue ter ver dentro do currículo, eu acho que surge o movimento negro, algumas pessoas que você consegue conversar e consegue ver o que está passando, seja pelo lado positivo ou negativo, uma outra pessoa também está passando. E aí, a partir disso, é colocar o debate do racismo, né? Porque enquanto a gente estiver sofrendo esse tipo de coisa dentro da universidade, e não eu particularmente, mas alguma outra pessoa negra, o racismo ainda tem que ser discutido. E eu acho que esse é o sentido do movimento negro, como parte dele, pelo menos. Tem várias coisas para avançar, e os estudantes negros estão aqui fazendo resistência, né? Às vezes a gente para e escuta algumas narrativas de alguns estudantes, até dentro do próprio movimento estudantil, de ah, olha só como está surgindo mais, agora a galera está se empenhando, mas não, esses estudantes sempre estiveram aqui, sabe? Eles sempre estiveram resistindo para ser os únicos dentro da sala de aula, como estiveram resistindo quando teve o debate de cotas, e hoje em dia estão resistindo e estão ocupando mais territórios, sabe? Estão conseguindo expandir mais isso, mas a gente sempre esteve aqui dentro, e, tipo, cada um que passa por aqui percebe como faz parte dessa história. Usa esse tempo aqui para, bom, eu tenho uma responsabilidade aqui com a pauta que eu carrego, com a seriedade que vem comigo, então usa disso durante o seu período e deixa essa contribuição, né? Para os próximos que virão também. Nós estamos vivendo um momento em que é fundamental a qualificação do debate racial. Precisamos qualificar o debate. O debate racial, ele passa por um debate sobre a identidade, mas identidade entendida como constituição subjetiva das pessoas, ou seja, como as pessoas, estruturalmente, elas se colocam no espaço social, como elas se reconhecem, como elas trabalham com a alteridade, porque isso faz parte da vida social. Então, nós temos que entender como é que se dá esse processo, porque daí a gente vai entender o processo de racialização, como é que se dá a identificação racial. Porque aí, sim, a gente começa a qualificar os debates, por exemplo, sobre branquitude, começa a qualificar os debates sobre privilégio, começa a qualificar os debates sobre colorismo, sobre a questão entre ética, política e estética negra, que daí a gente qualifica o debate, a gente não fica na superfície. Se algum negro entrou na Universidade Federal, entrou em qualquer curso de Direito de Santa Maria, por entrar, a partir de agora ele não está aqui por entrar. Ele tem uma obrigação. Nós temos obrigação para com uma parcela da maior parte da sociedade brasileira. É esse compromisso social que nós temos. Porque se eu estou aqui hoje, estou fazendo uma fala, é porque outros passaram por momentos terríveis para que eu aqui estivesse. Se o Lisandro passou por esse momento agora, ele passou para que outros possam entrar nessa universidade daqui a cinco anos, daqui a dois anos, daqui a três anos, e ter um tratamento diferente. Ou não se sentir diferenciado dos demais, que também é muito importante que a gente traga. Então, essas questões todas, elas são inerentes a esse momento. Um momento importante, um momento em que a gente precisa sentar, precisa se organizar, precisa refletir, e ter, sim, ações efetivas, ações permanentes. Não é um dia fazer um evento e amanhã todo mundo para a sua sala, cada um cuida da sua vida e segue o baile. Não, o ritmo do baile muda. E nós temos a oportunidade de mudar esse ritmo a partir de agora. E nós temos a oportunidade de mudar esse ritmo a partir de agora. E nós temos a oportunidade de mudar esse ritmo a partir de agora. Obrigado.